Essa aqui, essa também. Não é demais. Demais é essa promoção dos 19 anos do Midway. Dois carros elétricos e um híbrido. Nossa, tem variedade até nos carros. O Midway sempre acerta. A maior variedade que só tem aqui. E os preços para todos os bons e gostos. A gente fazia umas comprinhas. E ainda concorrer a três carros lindos. É demais mesmo. Ainda tem cupom em dobro. Bora aproveitar. Aproveita, aproveita. 19 anos Midway Mall. Sempre mais pra você.